Mas esse é a tropa dos fluxos, você sucar mulherada Chocco pra entender, tá? Aê! Não tenho muito a oferecer, escute o papo na moral Não tenho muito a oferecer, escute o papo na moral Se quiser é pau, se não quiser é tchau Se você quiser é pau, se não quiser é tchau Aqui na quebrada ela tem mó bucetão Todo baile que ela brota chega chamando atenção Ela vem, ela vem, ela vem Vem arrastando a buceta no chão Ela vem, ela vem, ela vem Vem arrastando a buceta no chão Ela vem, ela vem, ela vem Vem arrastando a buceta no chão Arrasta a buceta no paredão Arrasta a buceta no paredão Ela vem, ela vem, ela vem Vem arrastando a buceta no chão Essa puta passa lá na maconha de short apertado mexendo comigo Se ela curte bandido, eu tô doido pra tacar o pito O DJ Azevedo vai te passar visão Vai, 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 vai te passar visão Vai, 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 vai te passar visão Se quiser é pau Se não quiser é tchau Se quiser é pau Se não quiser é tchau Se quiser é pau Se não quiser é tchau Se quiser é pau Se não quiser é tchau Aqui na quebrada ela tem mó bucetão Todo baile que ela brota chega chamando atenção Ela vem, ela vem, ela vem Vem arrastando a buceta no chão Arrasta a buceta no paredão Arrasta a buceta no paredão Ela vem, ela vem, ela vem Vem arrastando a buceta no chão Essa puta passa lá na maconha de short apertado mexendo comigo Se ela curte bandido, eu tô doido pra tacar o pito O DJ Azevedo vai te passar visão Vai te passar visão Vai te passar visão Vai te passar visão Essa é a tropa dos fluxo, o melhor canal de mandelão Se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho, tá? É naquele pique